Boa tarde, boa tarde ao povo Guará, Canavieiro, Burcá Betta Ponte, representando o território de Santo Antão Pernambuco, Burcá Vailuí, representa Ferreiro, aquele mundo ali, Cacuinha Ré. Vamos representar a usina Laranjeira aí, aqui em São Paulo, a usina Santa Rosa aqui. Fazendo um bom trabalho, vai aqui com o reboco do Betta Ponte. Olha aí, olha aí. Os meninos tudo representam a usina Laranjeira, está tudo por aqui em São Paulo, batendo o moinho por aqui. Um forte abraço aí a todo o povo aí do Guará, Canavieiro, o povo que assista e curte aí os vídeos do Guará, Canavieiro aí, viu? Mostrando aqui mais uma parcela aqui, um bom trabalho aqui. do menino aqui na usina de cana de açúcar, usina Santa Rosa. Aqui a gente está na cidade de Rafa, perto de Capivari, voltando ali para a usina Santa Rosa e Boituva, viu? Na verdade, a usina é uma terra de Porto Feliz, né? Mas fica já ali na divisa com Boituva. Ainda é terra de Porto Feliz, mas na cidade de Boituva, sabe? Fica ali mais perto de Boituva do que de Porto Feliz, né? Aí a gente fala em Boituva, mas na verdade a usina é situada na terra de Porto Feliz, onde faz a divisa ali do município. Porto Feliz com Boituva, usina Santa Rosa, um forte abraço aí ao povo da Santa Rosa, nosso amigo Marcelo, Zé Augusto, toda rapaziada aí da Santa Rosa. E um abraço para o povo também do estado aí de Pernambuco, né, rapaz? Ara Canavieiro aí, Pernambuco também, nosso amigo Crispim, a todo o povo aí. Beto da Ponte tá pro carro. Agora eu vou fazer o treinamento aqui. Vou fazer o treinamento. Ali está o treinador. O treinador também representa Pernambuco. A equipa aqui quase toda é de Pernambuco. Aqui só tem dois operador, dois operador e algum motorista de caminhão daqui de São Paulo. O resto é tudo de Pernambuco. Operador, treinador. Tudo de Pernambuco aqui, tudo de Pernambuco. Pernambuco tá por aqui trabalhando, viu? Então, um forte abraço aí. Não se inscreva se inscrever no canal, não dá aquele link, tá? E a gente tá pro carro. Mandar um abraço também pro povo do Guará, do litoral do Pernambuco, né? O canal aí de Beto da Ponte, né? Faz parceria com o nosso amigo Crispim aqui, com o Guará e o Canavieiro. É tudo amigo, é tudo... Tudo junto e misturado. Positiva. Vou falar com o Luís ali. Ô, Luís! Manda um abraço aí, Luís, pro povo do Guará e o Canavieiro, Luís. Povo que representa a vitória de Santo Antônio, a terra do Quisúco, da Confusão, Jaboatão. E lá, Luís, o teu povo lá, Luís? O povo lá da Usina Laranjeira, hein? É, da Usina Laranjeira. Manda um abraço aí pros teus conhecidos aí, Luís. Tá um bocado, né? Mas só aqui faz tempo que eu saí de lá, né? E esqueci um... É, tá tudo aqui pro São Paulo, ó. Tá tudo aqui. É tudo de Pernambuco. Qual é a cidade do Luís? Tracunhaém. Tracunhaém, olha aí, ó. Tracunhaém. Um abraço aí pro povo do Tracunhaém. Tem muita amiga aí que puxa cana aí pro lado do Tracunhaém. O povo da Usina Cucurangi, né? Cucurangi, São José... Rapaziada aí, se senta abraçada aí, que a gente vai fazer o telamento aqui pra descer pra Usina. Viu? Forte abraço aí a todo povo! Estamos por cá!